Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana vai ser uma retomada do que é sentido literal e sentido figurado, também conhecido como sentido denotativo, padrão, e sentido conotativo, artístico e literário. Vamos, então, pegar um exemplo do uso do substantivo cobra em duas situações distintas. Por exemplo, ali, a cobra picou o menino. Temos ali a palavra cobra sendo utilizada no seu sentido normal, no seu sentido padrão, que é aquele primeiro sentido que aparece em um dicionário. Vocês sabem que muitas palavras possuem uma grande variedade de significados. Várias palavras que forem procuradas lá no dicionário, elas vão ter vários nomes. Um, dois, três, tem umas que constam até dez entradas ali no dicionário. Cada entrada se chama acepção. E quando uma palavra tem várias acepções, ela é uma palavra polissêmica, ou seja, em que há polissimia, que é a multiplicidade de significados. Porque essa palavra polissimia, ela vem do grego, poli, muitos, sema, significado. Então, olha, a cobra picou o menino e a antônia é uma cobra. Temos ali o uso diverso do substantivo cobra. No primeiro caso, cobra tem aquele sentido padrão, que quando nós ouvimos essa palavra isoladamente, é aquele primeiro sentido que vem à nossa mente. Cobra é o quê? Aquele animal rastejante personhando, ou seja, que possui veneno. Agora, na frase dois, olha, a antônia é uma cobra. Cobra quer dizer o quê? Que ela é uma pessoa desagradável, ela é uma pessoa que faz fofoca, é uma pessoa venenosa. Então, na frase uma aqui, temos a cobra no sentido literal, ou denotativo, ou em denotação. Na frase dois, temos sentido figurado, ou conotativo, ou em conotação. Temos ali, então, o exercício, que é para a gente identificar aqui, os dois sentidos que nós podemos encontrar nessas expressões. O sentido literal, ter minhoca na cabeça, quando tu olha alguém que tem aquelas minhoquinhas andando ali. Mas essa expressão, ter minhoca na cabeça, ela é mais conhecida pelo seu sentido figurado, que é o quê? Ter muitas ideias, ter preocupações excessivas. Porque vocês sabem o que uma minhoca faz na terra, né? Ela cava, cava, cava vários túneis. Então, ter minhoca na cabeça quer dizer o quê? Que tem uma série de preocupações desnecessárias, ou seja, excesso de túneis ali na cabeça. Ficar em cima do muro. No sentido literal, é quando alguém está em cima de um muro. Agora, ficar em cima do muro é algo utilizado principalmente na área política, que é sobre quem não se posiciona em algum lado. O sentido é o quê? Aquela pessoa que quer agradar a todo mundo, ou que não quer se indispor com ninguém. Entrar pelo cano. Entrar pelo cano é quando? Dois sentidos. O sentido literal é o quê? Aquele sentido que alguém se enfiou dentro de um cano. Ou entrar pelo cano é meter-se em problemas, no sentido figurado. Ficar com o pé atrás. Quando alguém fica com o pé atrás em uma estação de trem, ou ficar com o pé atrás, no sentido feeling, figurado é o quê? Ter uma certa desconfiança de algo ou de alguém. Tudo vai depender disso aqui. Intencionalidade discursiva. O que é isso? Cada texto ou cada frase que nós produzimos tem um objetivo ou uma intenção. Uma intenção de convencer, uma intenção de criticar, uma intenção de elogiar. Então, isso aí que se chama intencionalidade discursiva, que é o objetivo que cada texto possui ao ser criado, enunciado. Exercício ali. Observemos a palavra cabeça nas manchetes, títulos de notícias cidadãs. Bombeiro salva um cão com cabeça entalada em buraco na parede. A palavra cabeça aqui, ela está no seu sentido normal ou no sentido mais artístico. Sentido normal, sentido literal ou denotativo. Agora, na manchete 2, uma falda. A garotinha cabeça criada por clima faz visita ao Brasil. Cabeça aqui quer dizer o quê? Pessoa dona de uma inteligência acima da média. Portanto, sentido figurado ou conotativo. Tranquilo? Vamos, então, à próxima. Eu já expliquei ali. No sentido mais usual da primeira. Então, ali, ó. Leia os dois trechos do texto abaixo. Foi a antropóloga Ellen Fisher que propôs a existência de três fases no amor. Cada uma delas com as suas características emocionais e seus compostos químicos próprios. A primeira fase é chamada fase do desejo e é desencadeada pelos nossos hormônios sexuais. A testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. A segunda fase é a fase da atração, enamoramento ou paixão. É quando nos apaixonamos, ou seja, é a altura em que perdemos o apetite, não dormimos, não conseguimos concentrar-nos em nada que não seja o objeto da nossa paixão. É uma fase em que podem acontecer coisas surpreendentes que, por vezes, dão origem a situações divertidas para os outros e embaraçosas para o próprio. As mãos suam, a respiração falha, é difícil pensar com clareza, há borboletas no estômago, enfim. E isso tem a ver com outro conjunto de compostos químicos que afetam o nosso cérebro. A norepinefrina, que nos excita e acelera o bater do coração, e a serotonina, que nos descontrola, e a dopamina, que nos faz sentir feliz. A terceira fase é a fase da ligação. Passamos à fase do amor sobre, que ultrapassa a fase da atração-paixão e fornece os laços para que os parceiros permaneçam juntos. Há dois hormônios importantes nessa fase. Há a oxitocina e a vasopressina. Há o texto 2. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Qual o assunto dos dois textos? Amor. O texto 1 é um trecho de um artigo de divulgação científica, que é um tipo de texto que tem uma intencionalidade. Qual? De fornecer informações feitas por cientistas, feitas por pesquisadores. Ou seja, ele tem que ter um texto utilizando a linguagem no seu sentido literal, denotativo, padrão. Para que não haja dúvida quanto à interpretação de tudo o que está escrito ali. E o texto 2 é um trecho de um poema. Em qual dos dois textos a linguagem usada foi menos polissêmica? Ou seja, com menos sentido, com sentido único. Ou seja, as palavras usadas não possibilitam pensar em outros sentidos. Por quê? O primeiro. Porque o primeiro, por ser um artigo feito para que todos possam entender a mesma coisa, deve ser escrito no sentido denotativo ou literal. Para que não haja dúvida de interpretação. Para que todos sejam conduzidos pelo mesmo sentido das palavras. Um único sentido para tudo. Em qual dos dois textos a linguagem foi usada de modo mais polissêmico? Ou seja, mais rico de sentido. Possibilitando-nos percebendo seus núcleos de risos. Texto 2. Amor é fogo que há de sensibilidade. Aqui há o quê? Há comparações insólitas, ou seja, imprevisíveis. Como assim que o amor é fogo? Fogo aí não quer dizer o fogo que nós conhecemos dos incêndios. Mas sim aquele estado de excitação. Aquele estado de descontrole. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Expositivo porque expõe ideias, expõe conceitos que já foram bastante pesquisados. E argumentativo por quê? Porque o autor pega dados e ele tenta convencer quem lê que aquilo que ele escreve está certo. E ele faz isso como? Utilizando a opinião de pesquisadores. Eles popularizam o ato científico. Então eles tendem a ter uma linguagem acessível e também com apenas um único significado. Tranquilo? Um abração, gente.